Tu, 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 tu é virgem, só lamento, vai ter teu cabaço pro bondão do juramento Tu, 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 tu é virgem, só lamento, vai ter teu cabaço pro bondão do juramento Seu bonde do juramento vai comer a sua dieta Que delícia, que maravilhoso, que delícia, que maravilhoso Ela veio pros juramentos só pra dar pra criminos Seu bonde dele, delícia, que maravilhoso Ela veio pros juramentos só pra dar pra criminos Tu, 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 é virgem, só lamento, vai ter teu cabaço pro bondão do juramento Meu marido que me trava, meu amante, eu acho um latinho Pra dançar novinho e tem balanão do shocked O remédio corre até o mol nosso Ser Folgamento! Vai ter um cabraço pro mundão de sor우anê Vai ter um cabraço pro mundão de sor andere Vai ter uma cabeça pro mundão de sor andere Vá na vana, vá na vana, vá na vana, vá namora o cubo Vá namora o cubo, hoje ela tá consigo Oi, amanhã ela tá com o roto Vá namora o cubo, vá namora o cubo Hoje ela tá consigo, amanhã ela tá com o roto Naquele, naquele pique, só foram bravos Me chamam de proibido, porque eu vicio rápido Combinação perfeita, sete cerveja e maconha A vana, vinha viciou, a tudo curtir na onda Vá na vana, vá namora o cubo, vá namora o cubo Hoje ela tá consigo, amanhã ela tá com o roto Vá namora o cubo, vá namora o cubo Hoje ela tá consigo, amanhã ela tá com o roto Em troca de louva, olha o que essa mina fez Fudeu com cês, fudeu com cês Fudeu com cês, fudeu com cês Em troca de loló, olha o que essa mina fez Fudeu com cês, fudeu com cês Ela é pica, neguim, ela é foda menor Tá fudendo pra caralho só por causa de loló Vá namora o cubo, vá namora o cubo Vá namora o cubo, vá namora o cubo Hoje ela tá consigo, amanhã ela tá com o roto Vá namora o cubo, vá namora o cubo 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 Vá namora o cubo, vá namora o cubo, vá namora o cubo